Olá pessoal, seja bem-vindo ao site Estudando Eletrônica. Estamos aqui para falar sobre este maravilhoso curso, este projeto que nós ficamos aí meses para desenvolver. O curso é bem completo, é desde o nível básico até o nível mais avançado. Você que está iniciando na área de eletrônica e para você que já é um usuário avançado, que já tem uma certa experiência, este curso foi feito tanto para estes dois tipos de público. O curso tem mais de 100 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, um curso bem completo. No nosso site nós temos todos os detalhes sobre o que você vai aprender, qual é o objetivo deste curso, o cronograma para quem está acessando no computador ou desktop, tem um link aqui acima do cronograma. Para quem está acessando no seu smartphone, celular, tablet, no final da página tem um link para vocês verem qual é o conteúdo programático do nosso curso. Professor Ademios, professor principal do curso, vou passar para ele, ele vai estar falando um pouco sobre o conteúdo do mesmo. Em seguida, o professor Daniel, onde ministrou aí a parte de bônus do curso. Ok, pessoal, como o professor André acabou de citar, este foi um treinamento desenvolvido para todos os públicos, desde aquele estudante iniciante de eletrônico, ou até mesmo aquele robista que sempre teve interesse pela área, mas nunca teve a oportunidade de se aprofundar no estudo da eletrônica, como também para aquele técnico que já trabalha na área de reparação de circuitos eletrônicos e que gostaria de reciclar os seus conhecimentos. Então, este curso foi bolado para todos estes públicos, porque nós começamos no início básico e gradualmente vamos evoluindo todos os conteúdos, todos os conceitos da eletrônica. Muito mais do que aprender simplesmente como um circuito funciona, ou melhor, como um componente funciona e como testá-lo, nós vamos muito mais além. Nós entendemos como o componente funciona, como ele se comporta dentro do circuito, e aprendemos a analisar o circuito como um todo, não apenas o comportamento isolado de um único componente, algo muito inovador no mercado do ensino da eletrônica. Nós vamos aprender muito mais do que testar a componente, vamos aprender a analisar o circuito eletroeletrônico como um todo, baseado em toda a teoria de funcionamento de cada componente, passando por resistores, potenciômetros, LDRs, transistores, capacitores, cerâmicos, eletrolíticos, eletrolíticos, e depois começamos então a aprender como funcionam os circuitos, os principais circuitos que utilizam todos esses componentes. Circuitos de comando a partir de transistor, fontes lineares reguladas, ajustáveis, com realimentação negativa, conversores DCVC, vamos aprender tudo o que é necessário para que vocês consigam ter segurança ao pegar um esquema elétrico para analisar um equipamento, vocês vão saber exatamente o que vão estar fazendo. E eu tenho certeza que você, que já é técnico, já trabalha no ramo da reparação, seja de qual for o ramo de atuação, se você trabalha reparando placas de portões eletrônicos, se você trabalha reparando placas de refrigeradores, máquinas de lavar, ar-condicionado, televisores, aparelhos de áudio, notebooks, celulares, todos esses equipamentos são feitos a partir de circuitos eletrônicos. Uma vez que você tem uma boa base de eletrônica, a base que nós pretendemos fornecer para você com esse treinamento, você vai mudar completamente a maneira como você enxerga o circuito. Vai diminuir o seu tempo de análise e com certeza vai aumentar muito o seu percentual de reparo nesse tipo de equipamento. Contamos com vocês! Bom, pessoal, finalmente, o nosso curso de eletrônica, depois de muito tempo de estudo, de filmagem, de produção, de conteúdo, de elaboração, ele está aí disponível para você adquirir, estudar e se tornar um profissional diferenciado. Hoje nós temos que entender que o conhecimento da eletrônica abre portas para vários segmentos. Então, você aí que está iniciando na profissão, você que já está no ramo, você que quer se aperfeiçoar, se reciclar, chegou a hora, chegou o momento. E eu vou falar dos bônus que são disponíveis.